Gente, vocês sabem aquele menino? Aquele menino que enche o saco com a menina que é cover da Larissa Manoela. Pra vocês terem uma ideia do nível do surto, ela foi pedida em casamento. A Marissa foi pedida em casamento. Pra quê? Pra quê, gente? Esse cara surtou. Ele começou, aparentemente, supostamente, terminantemente, mente, a supostamente se embriagar e postar vídeo embriagado. Eu estou completamente surtada! Vamos ver. Primeiro, ela anunciando o noivado. Gente, olha que fofa. Oi, hoje é dia 22 de outubro e amanhã... Isso tem uns dias já, né, que ela foi pedida em noivado. Mas ele está surtando nesse exato momento. Vamos viajar pro Nordeste com as nossas famílias. E eu acho que ele vai me pedir em casamento. Será que ela pintou a unha de clarinho? Ou será que ela está com aquele dedo, sabe? Só aquela pelinha, assim, fina, pulando pra fora da unha. Não sei. Não sei por quê. Ele não deu nenhum indício. Eu não desconfiei de nada. Mas quando eu falo sobre isso, algo no meu coração... Ai, palpita muito rápido. Não sei por quê. E eu nunca fiquei contando com essa possibilidade antes. Então eu acho que sim. Se não rolar, vai ser uma vergonha esse vídeo. Mas eu espero que rode. Mas não ia ser a primeira, né? Pelo menos você não é a quinta vez, né, que você... Eu não vou entrar em detalhes, não. Eu vou rolar a boca. Hum, deixa eu ficar quieta. Um beijo, amor. Eu estava certa. Eu fui pedindo casamento. Ai! Gente, ela é muito parecida com a Larissa Manoela. Faz muito sentido ela ser dublê da Larissa Manoela. Porque, meu Deus, ela é idêntica com a Larissa Manoela. Ela é muito parecida. Se você tampar a cara dela aqui... Gente, é a Larissa. Ponto. Em choque. Mas, coitada. Eu acho que ela mexeu muito com a menina que ficou a quinta vez. Já estava tentando se pedir em casamento. Já estava desesperada. Já estava até passando mal já. Coitada. Ela deve ter ficado... Ter ficado triste. Super espontâneo, gente. A gente só tinha uma câmera posicionada. Ou tem um gimbal que vai seguindo automaticamente a pessoa. Ou tem alguém monitorando a câmera. Eu achei de uma espontaneidade. Você quer, irmão Leque? Mas pode só olhar, tá? Só para os meninos. Os outros meninos, pula fora, tá? Eu vou pular fora que eu vou para casa. Tchau, tchau, tchau. Coitada. Ela pareceu no pimentão. Que fofinha. A Maressa anunciou que foi pedido em casamento. A página segue a cama e publicou o seguinte. Pedido de casamento. Atriz Maressa ficou noiva de Bernardo. Felicidades para o casal. E nos comentários da publicação, as pessoas estão falando sobre aquele cara que gravava vídeo aqui para a plataforma falando que ia casar com ela. O tal do irmão Leque. Na publicação, tem vários comentários como esse dizendo o seguinte. Irmão Leque vendo que Deus falou errada para ele. Coitado do irmão Leque. Irmão Leque... Coitado nada. Eu, hein? Um cara estranho desse. Anormal. Estranho. Esquisito. Enche o saco das pessoas. Coitado do cacete. Banho. Minha voz mudou porque eu me engasguei, gente. Peraí. Entre vários outros comentários que diz o seguinte. O moço que jurou que ia casar com ela chorando agora. O irmão do TikTok vai postar um vídeo já já falando que ela está cometendo um erro. Essa menina que tinha um doido de TikTok que falava que ia casar com ela. Assim, sejamos sinceros. Se ele vira público e se pronunciar sobre isso, é para chamar a atenção. Ah, gente. Porque até hoje eu não consigo levar essa história dele a sério. Também tem um pouquinho de loucura nisso, né? Cai entre nós. Só que se realmente esse papo for sério e ele ia acreditar fielmente nisso, coisa assim que eu acho um pouco difícil, eu fico um pouco curiosa para saber qual teria sido a reação dele. Mas não é possível que ele não vai se preservar e vai coringar na internet em relação a isso. As pessoas não querem o melhor, Bruno. As pessoas querem o mais fácil. Gente, a perspicácia do Bruno. Olha, agora o Bruno fez cinema. Caraca, vale cada centavo a pauta que eu pago, gente. Não é possível. Aqui, ele fez o impossível. Ele conseguiu. Puta que pariu. Gente, foi um segundo após. Meu Deus. Vocês já viram, né? A boca estava uma coisa assim, mas... Esse aqui não é meu nível, não. É o outro mais forte. As pessoas não querem o quê? O melhor. As pessoas... Elas querem as coisas mais. Então não seja idiota e não saia por aí jogando perolas aos porcos, bro. Primeiro que você fala bro. Para mim, quem fala bro organicamente, não ironicamente, não considero nem gente. Desculpa. Opinião minha. Tá pau a pau com quem fala inglês no meio do português. Não considero como ser humano, tá? Tenho vergonha. Acho micoso. Acho vergonhoso. Acho triste. Acho deplorável. Acho depressivo, tá? Não apoio quem fala bro no meio da frase. Tá certo, gente? Não faça isso com a sua vida, não, tá? Se preserva. O senhor já vai dizer não jogue perolas aos porcos para que eles não voltem e vos despedacem. Ou seja, se você tentar forçar, irmão, se você tentar fazer com que as pessoas desfrutem do melhor... Primeira questão. Tenho algumas. Tenho algumas questões. Qual é o sentido de jogar pérolas aos porcos? Eles vão fazer o quê? Um colar? Eles vão comer as pérolas? O que eles vão fazer? Não se montar de drag? Com essas pérolas? A gente não sabe. Segundo. Quem é o melhor? Terceiro. Por que o melhor seria você se sua parede não é nem rebocada? Nada contra quem não tem parede rebocada. Tá. Mas se um homem... Um homem hétero, tá? Um homem formado, hétero, não teve a capacidade ou de ele mesmo rebocar essa parede ou de trabalhar para rebocarem a parede para ele, esse homem é o melhor para mim. Por quê? Quarta coisa, quarto item. Você fazendo a pregação bêbado e bêbado de vinho ainda. Ah, não. Porque a pessoa tem que ter um mínimo de senso. Isso é ridículo. Isso vai fazer com que as pessoas se irritem com você, bro, porque as pessoas não querem o melhor, elas querem o mais fácil. O que é mais conveniente, aquilo que não tira elas... Nisso você tem razão. Você não é o mais conveniente, você é inconveniente. Zona de conforto... Você tira as pessoas da zona de conforto. Olhar para você já me deixa desconfortável. Não tem que te avisar. Então não seja idiota como eu, bro. Não tem... Hum, pelo menos ele sabe, né? Assim, ele sabe o que ele é. Ele sabe se posicionar no próprio lugar. E impor às pessoas o melhor. Ele está supostamente muito mal mentalmente. Ele precisa de ajuda. E é aí que eu concordo contigo. É aí que eu tenho certeza do que você está falando. Porque eu realmente acho que ele tem alguma coisa, gente. Uma carência. E não sei. Eu acho que é muito mais do que só ser chato. Eu acho que vai muito além disso, sabe? É mais profundo do que isso. Será que é um trauma de infância? Será que é alguma síndrome? Eu não sei. Não posso falar, não posso afirmar. Porque os meus lábios estão muito vermelhos. Ninguém vai me dar credibilidade com os lábios desse jeito. Não é verdade? Vocês não concordam? Deixa eu tirar meu batom. O melhor do Senhor. E se alguém enxergar o melhor de Deus em você, elas vão desejar isso. E o próprio Senhor vai conduzir elas, bro. Não seja idiota. Então, você está acabando de falar que a Marissa não enxergou o melhor do Senhor em você. Por isso que ela não foi até você. Você não foi conduzida até você? Amém, bro. Por que eu acredito de todo o meu coração que o que eu falei não é coisa da minha cabeça? Ele vai argumentar. O diabo vivia dizendo pra mim assim, não. Às vezes é droga. Deus usou você. Tá certo, foi Deus. Só que ele usou o hype dela pra poder dar um hypezinho pra você. Imagina Deus controlando o algoritmo do TikTok. Dela, Deus te deu um hypezinho, agora você vai poder lançar suas musiquinhas de adoração e você vai ter aí uma moralzinha aí no cenário, porque agora você tem visualizações. Que linda, meu amor. Você é muito criativa. Só que Deus não é assim. Ah, ainda bem que você sabe. O Senhor é bom. Quem é mais hypado que Jesus? Ninguém. Jesus é o mais famoso. Se ele quisesse me dar fama, ele poderia usar outras formas. Não precisava me humilhar da forma que me humilhou. Então, eu realmente acredito que Deus tem um propósito comigo. Entendo? Sim, o propósito de Deus é eu te internar numa clínica chama Capes. Lá eles ajudam o pessoal parecido com você, viu? Ah, eles têm um pessoal próximo pra você, tá? E Deus tem algo, uma descendência pra mim, sabe? Deus quer usar a minha genética, irmão. Tomara que não. Um cara brabo demais. É? Me criou pra um propósito. Eu sou um cara muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa muito inteligente, porque eu quero. Por que você tá com vontade de rir, Mariana? A família sabe o quão incrível eu sou. Não tô pagando, não, sabe? Porque realmente, Deus me criou com a genética diferenciada. Então, seria uma mentira do diabo, sabe? Dizer pra mim assim, ah, você não vai nem ter uma mulher pra você casar. Eu vou ter, irmão. Eu vou ter filhos. Deus quer prosperar a minha genética. Se até o Coringa tinha a Arlequina, às vezes Deus te preparou uma doida também pra casar com você. Você seria um casal de doido, né? Às vezes a gente não sabe. E eu creio que Deus vai usar uma pessoa que seja semelhante a mim, sabe? Amores são minhas irmãs. Pra que a nossa genética possa combinar ali e a gente possa gerar algo pra Deus, sabe? Aí começou o papo estranho. E eu acredito do fundo do meu coração que essa pessoa é a Marisa. Juliana Underline Bizinha Não tenha filhos. Você é feio demais pra se multiplicar. Ai, perdão. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Mas eu sei que Deus não me colocou nessa situação pra me envergonhar. Uhum. Enfim. Eu acho que assim, financeiramente falando, ele parece ser um cara, né? Firme. Ele tem mais dinheiro que você. Ele é mais bonito que você. E duas coisas que você deixou aí de fora. Ele não persegue essa menina. Não tem uma vibe stalker. E o quarto, ela gosta dele. Ela não tem motivos pra gostar de você. Sabe que na balança, você não chega nem a entrar, sabe? Ela não chega nem a cogitar a opção de ter você na vida dela. Pra ela, isso não é uma opção. A não ser que ela tenha uma síndrome de Estocolmo. Sabe o pessoal que se atrai pelo próprio sequestrador? Aí tudo bem. Mas aí, internar os dois, né? A família dele parece ser uma boa família, financeiramente falando. Que isso? O crente com tatuagem no pescoço? Isso pode? Mas, é... A Marissa é de maior. Ela sabe, né, irmão? O que ela decide pra vida dela. O que é melhor pra ela. Ela é guiada por Deus. Ela tem o Espírito Santo. Ela vai saber decidir o que é o melhor pra ela, né? Eu, particularmente, não acredito que a condição financeira seja algo, né, definitivo pra que a gente possa decidir com quem a gente vai passar o resto da nossa vida. Fala isso pra uma novinha, casando com um senhor de 98 anos, cardíaco. Dinheiro, ele não compra saúde. Dinheiro, não compra... Ah, compra. A maior mentira que inventaram é que dinheiro não compra saúde, meu amor. Compra plano, compra comida saudável, compra nutricionista, compra academia. Ixi! É, livramento, dinheiro não compra, segurança, né? O que compra... Compra. Bota uma pessoa pra vigiar a sua casa 24 horas, bota alarme, bota câmera de segurança, bota cerca elétrica. Compra. É a confiança em Jesus. Então, não adianta nada a gente ter dinheiro e não confiar em Jesus, né? O tanto de crente que é assaltado, amor. Claro que essa é uma visão minha. Ninguém... É a mesma, até porque a gente tem duas bandas, né? Do cérebro. Cada compacto A comigo, mas eu tenho provado na pele o poder da segurança, né? O poder da confiança em Cristo, né? Certa vez, eu já contei isso aqui, o cara chegou aqui, o pessoal tinha mudado pra cá, o cara chegou, foi lá, entrou lá dentro, lá pegou a moça de refém lá com a faca lá. E isso no bairro dele. Até porque dinheiro não compra a segurança, mas, gente, semana passada a menina foi sequestrada aqui perto de casa. Eu saí daqui de casa aqui, o filho da moça saiu do portão e começou a falar, mamãe, mamãe. Aí veio um sentimento de compaixão, eu fui lá, cheguei no ouvido do cara e falei, em nome de Jesus, solta a faca. Solta a faca, em nome de Jesus. O cara saiu correndo, a mulher tá viva, graças a Deus. Nossa, mas aconteceu demais. Eu vou tocar uma música. Gente, ele acabou de falar que ele parou um sequestro só falando pro cara soltar ela em nome de Jesus. E ele não levou uma facada. Pablo Marçal, você tá em boas mãos, porque a gente tem um sucessor pra você, tá? O que eu tô dizendo é que dinheiro não compra confiança em Cristo. E a confiança em Cristo é o que faz com que nós desfrutemos de tudo que há de bom no mundo, né? Mas, enfim. Cada um tem sua visão de vida. Ninguém é obrigado a compactuar comigo. Ninguém é obrigado a, né, concordar comigo. Marícia de Maior, como eu já disse, cheia de Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai guiar ela. A escolher a pessoa certa. Já guiou, já, né? Que não tem mais muito pra onde você correr. Porque ela já namorava. Já era perseguida por você, ela já namorava. Agora ela foi pedida em casamento. Agora eu quero ver qual é a desculpa que ele vai dar. E esse olho todo vermelho aí, esse homem não tá sóbrio, não. Eu, o cara que vai dar a vida por ela. O cara que vai tá disposto a honrá-la. Né? Enfim. E não é você. Chocante. Não! Não! Verdade, mano. É que é o seguinte. Eu e a Marissa, a gente não tem nada a ver mesmo, não. Até demorou pra você reparar isso. Agora que eu tô parando pra ver. Gente, eu só vou adiantar o que ele vai falar aqui. Ele vai começar a colocar a menina abaixo de cachorro. A menina que ele perseguiu por anos. Eu não tô falando de meses, eu não tô falando de semanas, eu não tô falando de dias. Tô falando de anos. Tem mais de anos que esse menino não deixa ela em paz. Ele vai acabar com ela. Vai falar que ela é vulgar, que as roupas dela... Vocês vão ver, eu não preciso falar, vocês vão ver. Ela gosta de usar umas roupas, mano, que eu nunca ia aceitar que a minha esposa usasse. Tipo, ela usa uns biquíni, tá ligado? Tipo, ah, mas... Ah, ela vai pra praia e não usa burca. A mulher pode usar biquíni porque você é machista, você é controlador. Não é, irmão. O homem que ama, ele jamais vai aceitar que a mulher dele se exponha. Então me fala pra que você tá atrás dela desde assim uma época atrás. Eu queria saber. Já que ela é vulgar, já que você não aceita aí as roupas que ela usa, já que na praia ela usa biquíni. Eu queria entender o motivo de mesmo ela sendo isso tudo de ruim, que você falou que ela é, você tá atrás dela. Queria saber? Queria. Explica. Explica. Já aceitei. Explica. Meu Deus, obrigado. Você tá servindo, você serviu horrores, você definitivamente serviu entretenimento pra gente. Jamais. Seja em internet, seja em praia, qualquer lugar. O cara não aceita, irmão. O cara ama. E é por zelo. Ah, não, mas... Irmão, é zelo. Olha o mundo que a gente vive. Qualquer lugar que você vai, tem um cara que... Que você entendeu? Esses caras são tudo pornográfico, mano. Ah, mas você já confessou que você tem problema com pornografia. Rapaz, já tem um bom tempo que eu não vejo essa merda, viu? E graças a Deus, todo dia eu busco o meu senhor e eu peço... Gente, mas sabe o que me deixa assustado? Ele provavelmente já deve ter batido várias vezes na foto da Maria. Agora que eu parei pra pensar que nojo. Ai, que nojo. E guardo o meu coração dessa imundície. Eu considero como uma imundície. Só que a maioria dos caras não. Então, tipo assim... Eu e a Maria, a gente não tem nada a ver, mano. Ela acha que isso é normal. Ela veste uns biquíni, uns bagunhas, roupas, uns trens esquisitos demais. Então tá bom. Tipo assim, a mulher que trabalha com essas paradas de divulgar a marca. Ela sempre vai ter que expor o corpo. Então, de certa forma, ela usa o corpo pra poder... Tem um país maravilhoso que você faz. É... Não é nem nenhum país. É um lugar no mundo, né? É o Oriente Médio. Lá, as mulheres não expõem nada. Lá, exposição... Não existe. A Arábia Saudita, eu acho que é um lugar excelente pra você visitar. Nas férias. Trabalhar. Eu nunca vou casar com uma mulher que usa o corpo pra poder... Meu amor, você nunca vai casar. Alguém tem que te falar isso. Não é que você nunca vai casar com a mulher que mostra... Você nunca vai casar. Ponto. Tipo assim, a frase, ela termina aí. Você nunca vai casar. Acabou a frase. Fim do texto. Né? Eu acho que nenhum gay te quer. E olha que os gays, eles têm uma régua bem baixa. Às vezes eu entro no Twitter, né? Vou entrar aqui no Twitter. Não vou fazer isso, vai aparecer pinto. E aí, a minha aparece só os homens horrorosos, aí os gays. Nossa, super faria, super faria, super faria. Acho que nenhuma bicha te faria. Te falando verdade mesmo. Mas não é porque você é feio, horroroso. Porque você tem uma pele boa, sabe? Sua sobrancelha é falhada? É, falhada. Seu bigode é mais fraco do que sua barba? É! Mas nenhum gay te faria porque você é esquisito. Não é porque você... É feio. Assim, o problema de ser feio... Tanta gente casa com homem feio, né? Tanta gente tem que fazer essa caridade. Mas é que você é esquisito. Além de você não ser bonito. Você não é bonito e nem legal e nem gente boa e nem engraçada e nem divertido. Olha quantos adjetivos te faltam, sabe? Porque assim, às vezes a pessoa é feinha, mas ela é tão carismática. Ela é tão engraçada. Às vezes a pessoa é feia, mas ela tem tantos outros adjetivos. É uma pessoa com paixão, é uma pessoa fofa, é uma pessoa querida. Você não é isso. Você só tem desvantagens, entendeu? Então é esse o motivo pelo qual você não vai casar, tá? É esse o motivo. E se casar... E ganhar dinheiro, irmão. Nunca. Nunca. Tudo bem. Ela escolheu ele. Boa sorte pra ela. Vida que segue. Felicidades. O senhor tem o melhor pra ela, assim como ele tem o melhor pra mim. E é nóis isso. Menina, esse seu cabelo me fascina. Deixa eu te abraçar naquela esquina. Você pode perceber que eu sou sincero em te dizer. Amor, eu quero só você. Gente, eu vou fazer uma coisa que agora vocês vão refletir comigo. Se a gente cortar essa parte daqui, ó. A legenda. Aqui. Se a gente tampar essa parte daqui. Não parece aquelas fotos de divulgação de série de serial killer da Netflix? Olha bem pra cara dele. Pra boca dele, assim. O perfil dele. Não tô falando que ele é serial killer. Mas, gente, tem uma feição que, assim, que não é agradável aos olhos. Alguém tem que falar. E eu vou estar sendo essa pessoa. Não é confortável olhar pra ele, sabe? Tipo, tô até arrepiado. Juro pro Deus. Tô todo arrepiado. Ó, não tá focando que a câmera não é 4K. Mas, ó. Dá uma coisa tão estranha, sabe? Nem vou falar dos efeitos bem vibes de 2017. Mas olha a cara dele olhando pra aqui, sabe? Tipo... Ai, eu não vou nem... Hoje eu acordei com uma notícia muito boa. Graças a Deus... Tô monetizada. Ai, eu tô rouco. Eu não tô conseguindo rir. Isso aqui é inacreditável. Gente, vocês acreditam que ele fez isso tudo de graça? Ele não ganhou um centavo com esse mico que ele passou inteiro. Ele fez tudo isso sem ganhar nada. Isso, pra mim, é muito chocante. É triste. De verdade mesmo. É uma coisa, assim, que... Caraca! Eu entendo uma pessoa que tá pagando mico. Que tá, né? Passando vexame e tudo mais na vida. Só que aí, pelo menos, a pessoa tá ganhando um dinheirinho. Tá, tipo assim, não precisa mais trabalhar num CNT. Porque ela tá fazendo um salário mínimo de TikTok. Mas você fazer isso tudo de graça? Ah, não. Os melhores momentos da minha vida aconteceram quando eu não tava bebendo. Os momentos onde eu mais prosperei. Onde eu mais fui feliz. Onde as coisas deram certo. Onde eu mais desfrutei da presença de Deus. Foram os momentos onde eu tava, né, sem beber. Nossa, eu tava supondo, né, que ele tava bebendo agora. Não preciso mais. Nem tem necessidade, né, de fazer isso mais. E talvez você se pergunte... Ah, mas você tá bebendo aí nos vídeos? Sim. Ah, mas beber é pecado, não. Porque é assim, gente. Os crentes, eles definem o pecado de acordo com o que eles querem, tá? Se o crente acha que beber não é pecado, ele vai falar que não é pecado. De todos os males, agora está ganhando dinheiro. E agora que eu acho que vai ficar pior, sabia? Agora que ele começou a monetizar... Tenho dó dessa menina. Porque assim, se ele já falava de graça, agora que ele vai receber por isso, acabou. Mãe, o problema das pessoas que não possuem maturidade espiritual é chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. Então, beber não é pecado. Mas isso não significa que beber seja algo bom. Seja algo lucrativo espiritualmente falando. E eu tenho maturidade pra reconhecer que beber não é pecado. Mas também tenho maturidade pra reconhecer que a bebida nos torna pessoas carnais. Tá, beber não é pecado, mas perseguir os outros é... Isso pode. Caraca, que régua social fascinante, assim. O cérebro dele devia ser igual o do Maguila. Cientistas da USP vão examinar o cérebro do ex-boxeador. Tinha que levar pra análise, gente. Tinha que ser, assim, colocado na faculdade pra atender o que tá acontecendo, né? O caso. Se você tá bebendo, a gente não quer buscar a Deus. A gente quer entretenimento. É por isso que eu sempre oro e peço ao Senhor pra que ele me livre do álcool, sabe? Porque, sabe, o mínimo que pode acontecer é você economizar. Porque é caro hoje em dia. Uma lata de cerveja é quatro reais. Dá mais ou menos. E sabe até o preço. Amém. Essa noite eu tive um sonho muito louco. Sonhei que eu tava... Correndo, assim. Não sei do que eu tava correndo. E tinha um policial atrás de mim. Ah, tá, entendi. Às vezes é a previsão do futuro. Tá? É isso, gente. Tinha mais vídeo pra analisar. Só que... É... Eu me recuso, gente. Assim, ele é muito todói da cabeça. De verdade mesmo. É uma coisa... Que, assim... É uma situação de pena, sabe? Porque... É triste. É... De verdade. É... É triste. É uma coisa, assim... Ele é meio... De verdade. Eu não tô sendo... Tipo, sarcástico. Eu realmente acho que ele tem algum transtorno. Talvez uma... Um obsessivo compulsivo, assim... Sabe? De não conseguir pensar em outra coisa. Só pensar nisso o tempo inteiro. Às vezes é sério, assim. Realmente. Sabe? Sei lá. Vai se tratar um pouco. Eu, hein?